Hum, sabe aquele prato que quando chega vem com tudo? É o protagonista da mesa. O goiano é apreciador. Seja de doce, sal, a moda ou a gosto do freguês. Ah, pamonha ela se impõe e cativa mesmo. Gente, aqui tem até fábrica responsável por abastecer oito lojas da rede na capital. 38 funcionários e uma média de duas a três mil pamonhas por dia. A depender do nosso clima. No dia normal dá em torno de 1.200 e 500 pamonhas. No dia de frio a gente dobra isso aí, então passa de duas mil pamonhas. Será que tem algum segredo? Algo que justifique essa paixão do goiano? A qualidade do milho, né? Porque o milho 1051, que é o próprio papamonha, esse milho é muito bom. Ele é só produzido em Goiás. É um milho que tem mais cuidado, tem que ter mais combate. E é só aqui em Goiás que tem. Quando falta em Goiás a gente busca em São Paulo, a qualidade da pamonha não é a mesma. Quanto à sua origem, segundo a própria história, a pamonha, a base de milho verde, considerado o primeiro cereal brasileiro, foi herdada dos índios. Os povos originários, os povos indígenas, é que tinham muitas iguarias feitas a partir do milho. Então a pamonha vem desses nossos irmãos. E claro que com o passar do tempo, com a vida dos portugueses, com a vida dos africanos, né? Essa iguaria foi sendo enriquecida com outros ingredientes, né? Com o tempo, a pamonha foi ganhando novas adaptações, conceitos e hoje tem até congelada. Isso mesmo, sem conservante. Ela entra no forno a 180 graus, depois passa por um túnel de congelamento a menos 40 graus para ser preparada. E o sabor? O quê? Divino! Essa pamonha congelada surgiu através das pamonhas na palha, que tem uma perca muito rápida. Você não pode vender ela de um dia para o outro. E muita gente queria levar essa pamonha para casa e comer às vezes 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Aí surgiu a ideia de fazer a congelada. E sem contar que ela não tem nenhum tipo de conservante. É só o jeito de preparo dela. E 6 meses de validade. Consumida em várias regiões brasileiras, não há um consenso em qual estado a pamonha é tida como prato típico. Na região centro-oeste, é famosa. Especialmente aqui, em nossa terra goiana. Aí a gente não precisa nem falar. Vai uma pamonha aí? Essa verdadeira iguaria que a gente encontra em todos os cantos do Estado se tornou pauta na Assembleia Legislativa. O deputado Gugu Nader do Agir é autor da lei que estabelece o Dia Estadual da Pamonha Goiana. A partir de agora, essa data fica incluída no calendário cívico, cultural e turístico de Goiás. A pamonha goiana é considerada a melhor pamonha do Brasil. Por isso, criei a lei. Dia Estadual da Pamonha, dia 3 de fevereiro. Por quê? Porque é o início da colheita das águas. Então, inicia a colheita do milho verde, época de pamonha, dia 3 de fevereiro. Bora ser sincero. Esse prato conquista mesmo. Não tem como não se render. Seja daqui, seja de fora. Fato, é bom demais. Todos os goianos gostam. Eu adoro pamonha. Já reuni muita família fazendo pamonha lá naquela área, assim, na fazenda. Eu não fico sem comer pamonha, não, viu? Uma pamonha bem feita, carrega em si tanta história. Claro, tem o lado do comércio. Ela tá em todo lugar. Mas há também a raiz do juntar, do reunir, do confraternizar. Zé humanita, mais conhecida por Tatinha, para os íntimos, como assim gosta de ser chamada, faz questão de manter essa tradição entre família e amigos. Ah, uma pamonhada tem o seu valor. Toda época do ano, se reúne sempre para poder estar fazendo, né? As nossas pamonhas, o nosso cural, a chica doida, e tudo que vem do milho. É só alegria. E aqui tá o nosso fogão, né? É o nosso companheiro para isso tudo, para essa prestança toda, né? Quando vem uma pessoa de fora para Goiás, que nós levamos para comer pamonhas, ficam maravilhados, né? E muitas vezes também nós encomendamos as pamonhas, né? Pedimos as pamonharias, vamos lá trazer, comprar, ou então eles trazem para nós as pamonhas e viram a festa em casa. Então a pamonha ainda hoje é um motivo de socialização. E é uma iguaria goiana, uma tradição goiana, que deve ser preservada. E é uma iguaria goiana, que deve ser preservada. E é uma iguaria goiana, que deve ser preservada. E é uma iguaria goiana, que deve ser preservada. E é uma iguaria goiana, que deve ser preservada.